Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo irei abordar um tema qual é muito questionado pelos católicos. O católico pode ter porte de arma? De cara falo que sim, pode sim. Não há nada que vá contra nós, nem o catecismo, nem todo o magistério da Santa Igreja. Muita desinformação é feita. Tem movimentos que flertam com ditadores comunistas que dizem que católico não pode ter arma, que católico não pode se defender. Isto aí é um absurdo. A Igreja não tem como missão agradar o mundo, e sim falar a verdade. Ela apoia a legítima defesa sim. Está no nosso catecismo. Vou dizer uma parte aqui para vocês. A defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. Um, a conservação da própria vida. Outro, a morte do agressor. O amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade. É, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Esse direito do inocente se defender está subordinado aos critérios da proporcionalidade e da reta intenção, como nos ensina o mesmo catecismo da Igreja Católica. Se, para nos defendermos, usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso será ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isto será ilícito. E não é necessário a salvação que se deixe a praticar tal ato de defesa, moderada, para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela alheia. Vejamos que aqui, a Igreja diz que sim, nós podemos nos defender. Não, obviamente, abusando da força ou da defesa, nada disso. Mas devemos nos defender. Temos que defender a nós, a nossa vida e do nosso próximo. Para isso, a Igreja nunca vai contra a existência da polícia, do exército e etc. De começo, o catecismo foi bem claro. A legítima defesa pode não ser somente um direito, ou seja, uma nação que vai contra esse direito de defesa vai também contra a Igreja. e continua, mas um dever grave, ou seja, você católico, deve não só defender como a sua vida, mas a do seu próximo também. E também, continuando, o ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas, cabalmente, a identidade e a responsabilidade de culpado, o recurso à pena de morte. se esta for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor e justo. Assim, vemos que o católico que vai contra a legalização de porte, de arma, ele vai contra o que a Igreja pede. A Igreja não exclui. A Igreja pede para, aliás, nos defendermos. Até mesmo, no caso de guerra, fica na parte do direito à legítima defesa. 4.1 Por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e a de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Seguindo, cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras, enquanto, porém, houver perigo de guerra sem que exista uma autoridade internacional competente e dotada de forças suficientes e esgotados todos os meios de negociações pacíficas, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. A Igreja, em nenhum momento, diz que o católico não pode ter arma, muito pelo contrário, ele deve se defender, deve ter um instrumento qual ele possa eficazmente defender a sua vida e dos seus familiares, amigos e etc. A nação que retira este direito nosso é uma nação qual cisma para com a Igreja e cisma também para com os fiéis católicos. Vamos dar um exemplo. Nosso Brasil, a segurança é precária. você anda em alguns lugares e você não tem como se sentir seguro, você é assaltado, agredido, até morto, sem poder reagir, se defender. Podemos ver até mesmo em pesquisas, tem lugares no Brasil que mata mais do que onde tem guerra civil lá pela Oriente. Um governo que vai contra a legalização do porte de arma é um governo que quer ver a morte de seu povo, que quer ver o crime crescer. Vemos na Polônia padres andarmados, civis também têm arma, sem nenhum problema em vários locais da Europa, também nos Estados Unidos. Não, claro, fazer nos Estados Unidos exemplo algo, porque é uma nação apóstata, mas lá eles têm esse direito e nós vemos quão a taxa de mortes é baixa nesses locais. O delinquente pensa duas vezes antes de fazer algo, de atentar contra a vida do outro. Não é humano ter que viver sobre o fardo peso, do medo, da violência. Continuando, como comecei com uma frase de João Paulo II, dado da carta encíclica Evangelion Vitae, ele diz no final, infelizmente a necessidade de impedir o agressor de causar danos por vezes implica tirar-lhe a vida. Neste caso, o resultado fatal é atribuível ao próprio agressor, cuja ação foi causa deste efeito, ainda que ele não possa ser moralmente responsabilizado devido a falta de uso da razão. Infelizmente, hoje em dia, temos que desenhar para alguns entenderem infelizmente. apesar de muitos esconderem o que a Santa Igreja sempre ensina, aí está. Então, fiquemos com o ensinamento de sempre, com a Roma de sempre. Católico tem o direito e o dever de defender a sua vida, a sua família, os seus irmãos e quem é contra vai estudar. Vai estudar, recomendo o catecismo, recomendo os documentos de nossos papas, o ensinamento de sempre e também sair dessas ideologias, dessas lacrações e viva mais a realidade. É histórico. Até mesmo a guarda suíça que defende o Papa tem arma e várias vezes precisou de usá-las para defender o Papa.